E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Prime Game! E já está disponível mais um jogo para resgate na Prime Game, bora conferir? Ah, vamos nessa! Já aqui na página da Prime Game, nós temos o Estelares, um jogo completo para PC disponível pela GOG.com. Prepare-se para explorar e descobrir e interagir com uma infinidade de espécies ao viajar entre as estrelas. Forge um império galáctico enviando naves de ciência para pesquisar e explorar, enquanto naves de construção constrói estações ao redor do planeta recém-descoberto. Descubra tesouros escondidos e maravilhas galácticas, enquanto direciona o curso da sua sociedade, criando limitações e evoluções para os seus exploradores. Alianças serão formadas e guerras serão travadas. Esse é um jogo de estratégia, ficção científica e exploração espacial, beleza? Então, bora resgatar! Vamos clicar aqui em resgatar. Ele vai me dar esse código aqui, eu vou copiá-lo. Vou lá para a página da GOG.com, que eu vou deixar aqui na descrição também. Aqui na página da GOG.com, eu vou clicar aqui no meu nome e vou descer até resgatar um código. Clicando aqui, eu vou colar o meu código e clicar em continuar. Clicar aqui. E aqui está o meu jogo, é só eu baixar e jogar. Beleza, pessoal? Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Prime Game! De todo o povo brasileiro. 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 Obrigado.